A, som, A, ei, alô, 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 Léo, A, A, ei, som, A, ei, A, 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 teste, um, dois, A, A, ei, alô, som, alô, um, dois, teste, um, dois, três, A, ei, alô, alô, som, teste, um, dois, três, A, ei, alô, alô, som, teste, um, dois, três, A, ei, alô, alô, som, teste, um, dois, três, A, ei, alô, alô, som, teste, um, dois, três, A, ei, alô, alô, som, teste, um, dois, três, A, ei, alô, 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 som, teste, um, dois, três, A, ei, alô, 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 som, teste, um, dois, três, A, ei, al Alô, alô, som Feche um, dois, três E quer me dar Alô, alô, som Feche um, dois, três Estando eu Eu não domino a esgrima Mas minha palavra A minha palavra A minha palavra é a fiada e contamina Minha dica, meus leitos, minha voz que vem do gueto Minha raça, minha cara, tua cara Tapa o meu cabelo crespo Não ponha na chapa, que eu demarra teu cartão, não me empada Minha ancestralidade no peito, eu não tô te vendendo Ah, quem batiza minha postura É pura malandragem Mas minha superação foi com muita dificuldade Não é contando por contar, não é por vaidade Mas feito pra encarar a vida Louca com coragem, não é pra qualquer um Minha mãe, minha testemunha O preço, o zelo, o descontentamento Muita frustração, sem inspiração, sem passe, sem pão É mãe, não se preocupa Eu dou meus polímpios, eu dou pro jeito que eu sempre me virei E é claro, eu precisei de ajuda Conhece a carne fraca, eu sou do tipo carne dura Tem gente boa, não bom, isso eu já sei Também vi o lado de além dos que não temem a lei Tanto faz lei divina, tanto faz lei dos homens Não importa por roupa chique ou dá seu sobrenome A mulherada já sabe o cotidiano da rua Alô, 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 alô Hoje um dia duro, meu corpo foi travado Assalto, a mão a matar Levaram violão porque o telefone é empresado Eu chorei, eu chorei A bandidagem não acompanhou a estereotipia Eram três garotos, tipo de uns 15 anos Nunca vi na área esses garotos brancos Duas meninas louras com boneco de rosa Reescrevendo as minhas lá conhecidas histórias Vocês conhecem essa história de cor, né? Ela é assim Andando na rua de dois, muita gente branca Ela puja de fim A minha ameaça não carrega bala Mas incomoda o meu vizinho imaginário Dessa gente dita brasileira é torto Grita pela minha pele, só será o meu fim Eu não compactuo com esse jogo sujo Grito mais alto ainda e denuncio esse mundo imundo A minha voz transcende a minha envergadura Conhece a carne fraca ou surdo, tipo carne dura Alô, alô, som 10, 1, 2, 3, A, A, B Alô, alô, som 10, 1, 2, 3, A, B Alô, alô, som 10, 1, 2, 3, A, A, B Alô, alô, som 10, 1, 2, 3, A, B Tá ficando bom, mas vai ficar melhor Tá ficando bom Tá ficando bom Ei, sim Tá ficando bom, mas vai ficar melhor Tá ficando bom, mas vai ficar melhor Tá ficando bom Ei, tá ficando bom Ah, ah, ah Alô, que emana dos meus foros Minha consciência perda nesse instante Alô, que emana dos meus foros A minha consciência perda, perda, perda Faz alto o que emana dos teus poros Minha consciência é pedra nesse instante Faz alto o que emana dos teus poros A minha corda Tu consciência é né